Fala aí pessoal, aqui é o Wallace do canal DolphGamer, sejam bem-vindos novamente a mais um vídeo aí no canal, dessa vez trazendo um jogo novo galera, um jogo chamado Distortions, um jogo foi nos doado aí para a gente testar pela GG Gamer, né, GG Gamer Brasil, eles me deram essa aqui para a gente testar esse jogo novo, que é um jogo produzido por brasileiros, jogo Pica da Galáxia, um jogo que tem referência de Shadow of Colosso, referência de Zelda of Karina, Karina of Time, né, então é isso galera, vamos testar esse jogaço aí, vamos ver como é que é, esse jogo aí, o jogo, bem, está um pouco alto aqui, deixa eu abaixar um pouquinho o volume galera, senão eu não consigo me ouvir, Acho que aqui, essa altura aqui está bom, né, bem, pelo menos para mim aqui, aos meus ouvidos está bom, então vamos lá, clicar aqui em novo jogo, o jogo tem uma temática diferente, né, você pode escolher, não sei se o jogo foi desenvolvido para jogar com VR, né, mas você pode escolher aqui, ó, cuidado, começar um novo jogo, apagará todo o seu progresso, não tem problema, Eu andei testando o jogo só para me entender como é que funciona o jogo, né, galera, então vamos dar uma, dar uma olhada, lembrando que o jogo foi lançado agora há pouco tempo, se eu não me engano, foi lançado no sábado, e pode haver bugs, pode haver bastante coisa, que o jogo, ele é bem voltado para a parte cinematográfica, né, então vamos lá galera, vamos entender aqui como é que funciona a mecânica do jogo e entender o jogo, parece ser muito maneiro o jogo. O personagem parece um pouco com o SandaBlock, né, Bullock, SandaBullock, né, SandaBullock, né, SandaBullock, teste d'água para correr. A trilha sonora do jogo é a pica da galáxia, galera, eu estava falando com o pessoal lá da GG Brasil, e a única coisa que não me agradou bem nesse jogo foi a mecânica de animação, a animação do personagem. personagem, mas a ideia do jogo, a cinematográfica, a fotografia, as trilhas sonoras, está perfeita, o jogo está muito maneiro, tipo assim, a animação do personagem também que tem que su觀izar o jogo e seja o jogo, por vezes, em caso de a partir do personagem, o jogo tem q打 circucken Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto